Calma, calma, porque tem a história do Netinho também, né? Posso trazer esse ingrediente? Que eu sei que o Adrílis é fã do Netinho, ele quer saber o que aconteceu. Porque a gente abriu esse programa cantando o Mila, né? A gente parou de tomar bombas. O que é isso? Ó o Netinho vai vir aqui também. Ele tomava bomba, ele tomava bomba. Ele confessou. Calma, vamos lá. Porque no contexto dessas manifestações, o cantor Netinho entou o hit Mila. Na manifestação pró-Bolsonaro, que aconteceu aqui na Avenida Paulista. Vamos conferir... Era micareta, por acaso? Vamos conferir. Dá pra vocês ouvirem o Netinho agora? Vai, Netinho. Solta o vídeo. Pouca gente, pelo amor de Deus. Onde acaba, onde acaba ali? Ali já acabou, tá vendo ali? Oito, não presidente, ser humano, honesto, sincero, transparente. Não estou como artista hoje, mas quero fazer um momento de descontração com vocês. Cantar uma música junto, pode? Pode! Mas antes de cantar, eu queria pedir a vocês, todo aquele que autoriza o presidente Bolsonaro, e que na carta branca está de Bolsonaro. Que levantem as duas mãos, por favor. Olha o que aconteceu! O Mila... E aí? A praia do Mar com o Mar... Gente, esse é o carnaval que vai ter. É o único que tem. É o carnaval da democracia! Se eu seguiria um carnaval, teve o Netinho estar cantando ali para a galera. Mas o que aconteceu? O músico Mano Góes, que é o compositor da faixa, não achou legal isso aí que o Netinho fez não. Foi lá no Twitter e disse o seguinte. Netinho ontem cantou Mila no ato em que pessoas brancas na Paulista gritavam Eu autorizo para Bolsonaro. Autorizam o quê? Golpe militar? Portanto, eu não autorizo, não autorizo, Caps Lock, esse débil mental de cantar minha música. Já entrei na justiça e retirarei todos os vídeos que tiverem isso. Bom, vocês perceberam que o Mano Góes é contra o Bolsonaro. O Netinho, por sua vez, é a favor do presidente. E Mila fica no meio disso, sendo hino carnavalesco, agora usado aí na passeata que aconteceu esse final de semana aqui em São Paulo. Ó, mas olhando daqui, realmente, não parece que tinha tanta gente assim, não. Não tinha tanta gente, não. Não tinha gente, sim. Tinha uma imagem de gestão. Imagem engana. Não, não, não. A homenagem mostra. Olha lá, Vini. Olha o fim das pessoas. Gente, a polícia tem ninguém. A Vini tem ninguém aqui. Olha os militantes da Globo. Não tem, Adrilis. Adivite, cara. Adivite. Não dá um quarteirão. Não dá um quarteirão isso aí. Não dá um quarteirão isso aí. Não dá um quarteirão. Vocês estão mato o quarteirão. Dá pra ver. A câmera é clara, gente. Dá ali, ó. Ali o fim das pessoas. Ali, ó. Ali, ó. A câmera tá clara. Tá clara. Só um minuto. Eu posso falar com propriedade que eu tava aqui na Paulista ontem, gente. Você tava na manifestação? Não, eu tava trabalhando aqui na Jovem Pan. Então eu vi por cima. E por cima, realmente, é porque você pega uma imagem assim, parece que tem muita gente. Mas olha o fim da multidão ali. Outras manifestações foram muito maiores. Foram muito maiores, Adrilis. Foram pra acabar inteira, tomada. Riva, eu não sei. São Paulo foi assim. Pera aí, só um minuto. Só um minuto. Ô, amigo do Cacai. Deixa eu falar um negócio pra você. É o Alicâmio. Eu tô analisando. É igual o editor da Globo. É o VAR. É o VAR. É o VAR. Ah, espera. Só falar um minuto com o amigo do Cacai aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá reclamando dessa quantidade de gente no meio de uma pandemia. É isso aí. Quem é que mobiliza isso? Mas aí não devia nem estar essas pessoas. Aí pode ser. Não, mas eu não tô dizendo se elas deveriam ou não. Eu tô fazendo uma análise da capacidade de mobilização. Irresponsáveis. Uma pandemia. Capacidade de mobilização. Responsabilidade civil. Mobilização pra irresponsabilidade. Responsabilidade civil. Vai pedir intervenção militar. A favor da democracia. Adrilis, deixa eu te falar uma coisa pra você. Você tá chato, hein, meu. Eu não para de falar. Você tá falando pra cacete. Espera, meu. Eu tô só tentando fazer uma linha de raciocínio aqui com o Vini, que é o seguinte. Quem é que mobiliza esse tanto de gente no meio de uma pandemia, meu? Não dá pra menosprezar isso do jeito que você tá fazendo. Você tá menosprezando, Vinícius Moura? Eu não tô menosprezando. Você é mó comunista. Eu tô fazendo comparação. Você é mó amigo do Cacai. Comparação de imagens. Editor da Globo. Você é amigo do Cacai. Não. Editor da Globo. É isso que você é. Você já bateu um papo com o Cacai no final de semana e traz aqui esse assunto pro Morning Show. Outras, inclusive, eu já fui também a favor do Bolsonaro. Pegas do Bolsonaro em 2019. Um monte de maioria. Muito maior. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Ok. Ok. Adrilis. Adrilis. Adrilinho. 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 Ô, Paulo. Pega, 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 pega então, bota o Amoedo, então. Peraí, meu. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Ninguém tá questionando a capacidade. Ô, Paulo. Paulo, ninguém tá questionando isso. É só uma observação factual. Pode ser pela pandemia, pode ser por um milhão de outros motivos, mas nesta teve muito menos que ela teve hoje. É que vocês estão falando, gente, vocês estão falando de uma forma que parece que a Paulista ficou interditada. Foi um quarteirão. Ô, não. E não ficou interditada? Deixa o antifamunista falar aqui. Ó, vocês têm que se acalmar. Os ouvintes estão reclamando que vocês estão exaltados. Mas é um nível de pano que a gente não acredita, velho. Nossa, meu. O nível de pano. Primeiro, em primeiro lugar. É inacreditável isso. Em primeiro lugar, as manifestações não foram só na Paulistas, que cobriram quatro quarteirões de pessoas infestadas. Tá aí no vídeo. É um quarteirão. Centenas de milhares. Não, quatro. Centenas de milhares de pessoas. Tá no vídeo. Tá no vídeo. É só olhar o vídeo, pô. Depois você vai pro Jornal Nacional. Centenas de milhares de pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. Dezenas, centenas de cidades. Foi um movimento nacional de pessoas, como o Paulo bem apontou, em meio a uma pandemia. Ah, são irresponsáveis? Não. As pessoas, por exemplo, que lotam transportes públicos são irresponsáveis? Não. Elas estão exercendo o seu direito, a sua liberdade, o seu dever cívico de trabalhar enfrentando os riscos. Da mesma forma, essas pessoas que no primeiro de maio protestaram a favor da liberdade constitucional de poder trabalhar, exatamente estão enfrentando um risco em nome da liberdade pela democracia contra prefeitos, governantes e juízes tiranos. A favor da liberdade, você pode sim correr o risco, porque a vida não é um valor absoluto. A vida, como diz o preceito cristão, ela se ganha quando você arruma um motivo, inclusive, até pra poder perdê-la. Ou seja, essas pessoas são todas mártires e heróis, que vão protestar em nome da liberdade, em nome do trabalho e contra o vírus e contra a tiraninha. Essas pessoas, Adriane, são irresponsáveis, sem máscara. Veja aí, quantas usam máscara e poucas, sem máscara. Vamos tomar vacina, né? E vamos transmitir pra quem não tomou. Vamos tentar só fazer uma análise também de quem são essas pessoas. Aí eu vou concordar com vocês de que essas pessoas, na sua grande maioria, são pessoas mais velhas. Não necessariamente. Repare, Adriane. Não necessariamente. A ampla maioria das pessoas são mais velhas. Isso é fato. Gente, teve gente no país inteiro. A grande maioria é velha, o que indica que talvez já possam ter sido vacinados, ok? Mas mesmo vacinado, ele pode contrair e passar pros outros. Então é uma questão a se pensar. No mínimo, deveriam estar de máscara. No mínimo, deveriam estar de máscara e voltando ao netinho. O que é isso, meu? É micareta? É protesto? O cara cantando mila. Eles colocaram lá o Coisa Costa lá, o Nando Costa. Como é que chama? Coisa Costa? Coisa Costa. Costa lá que recuperou exatamente a música de protesto que a gente vai cantar. Eduardo Costa. Eduardo Costa. Coisa Costa. Pessoas que venderam a alma pro diabo em nome de tirania, em nome de medo de vírus, em nome de cerceamento de trabalho, de liberdade constitucional, entendeu? A música de protesto, ela tá voltando com força. O Fernando Costa, como é que chama? O Eduardo Costa. Tá recuperando a tradição de Chico Buarque, Geraldo Vandreiro, que cantou uma música belíssima contra a tirania do poder. Você foi longe, gente. E, eventualmente, eu acho que uma música que celebra a liberdade, o carnaval, é uma manifestação belíssima, porque é um carnaval em nome não da diversão, pela diversão. É um carnaval em nome da diversão pela festa da cidadania e do direito de se livre, expressar e de trabalhar. O Netinho não deixou dúvidas, né? É carta branca pro Bolsonaro que ele quer. Ou seja, carta branca é deixar fazer o que quiser. É fazer o que quiser. Carta branca. Essa é uma boa discussão. Essa é uma belíssima discussão que o Joel aponta, porque é o seguinte. Vamos lá. Minha visão do papel de um cidadão jamais é dar carta branca a qualquer político que seja. Carta branca não tem que ser dada a político. O político tem duas coisas pra fazer. Rapaz, juiz pode. Peraí. Peraí, ninguém tem que ter carta branca. Cidadão tem que fazer duas coisas com o político. É criticar e fiscalizar. Porque estão trabalhando lá pra gente e a gente tá pagando o salário. Pode não ter certo, mas eles acertam também. Pode. Mas carta branca significa você não enxergar o que ele tá dizendo. Não. Mas essa força de expressão, Adrílis, deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos lá. Carta branca pra político é o sinônimo da falência da educação política brasileira. É a falência da educação política brasileira. Falou bem, Paulo. Mandou bem. Mandou bem. Falência. Não tem que dar carta branca pra político nenhum, meu. Não é Rede Globo. Tem um contexto aí. Não é Rede Globo. Você não tem que dar carta branca pro Lula. Você não tem que dar carta branca pro Bolsonaro. Você não tem que dar carta branca pra ninguém. Você tá esquecendo o contexto. Político tem que ser criticado e cobrado. Criticado e cobrado. Estão lá trabalhando firme. Não tem que ser adorado. Político não tem que ser adorado. Então vamos lá. Senão nós estamos simplesmente criando pessoas com baixíssima capacidade. Crítica. E aí o que que acontece? Vota em qualquer um. Vamos lá. O cara nem pensa pra votar. Vamos lá. Realmente o brasileiro tem votado em qualquer um. Quando reelege prefeitos que em nome de uma pretensa salvação das pessoas arruina a vida das pessoas por desespero, por medo, em nome desse isolacionismo estúpido bolsal que a gente viveu ano passado, realmente o povo, grande parte do povo, tá votando em qualquer um. O contexto. O contexto da carta branca, Paulo, eu acho que é uma força de expressão. Carta branca é pro presidente reivindicar as forças e os poderes democráticos que lhe foram atribuídos enquanto presidente eleito pela população. Então, a carta branca, quem outorgou essa carta branca, quem roubou essa carta branca pra virar ditador, são prefeitos, governadores e, sobretudo, juízes do STF que estão atropelando direitos constitucionais de ir e vir e de trabalhar, estão cerceando os poderes do presidente. Ou seja, quando as pessoas falam autorizo, ao contrário do que diz esse débil mental do autor, da música, que o Netinho manda, ele chamou ele de débil mental. Então, chama ele também. Não é pra fazer um golpe militar de ditadura, é um golpe contra a tentativa de golpe do Supremo Tribunal Federal de cessear os direitos do presidente. Porque é o Salvador também no Brasil. O povo, ou seja, a carta branca é pro presidente exercer a democracia que está sendo tolida por juízes do Supremo e por prefeitos e governadores. Você foi, Adriles? Você foi no protesto, Adriles? Não fui. Mas também foi pequeno, nem você foi, pô. Eu tava dormindo, eu tive notinha só. E tudo isso que o governo federal não soube... Eu tava cansado. Sexta-feira eu já fiz um carnaval aqui na Jovem Pan, eu tava cansado. Eu tava cansado. Tudo isso, Paulo, só um minutinho, tudo isso por uma falta de interpretação de texto, né? Porque, na verdade, o Supremo, em nenhum momento, impediu o governo federal de comandar ações na pandemia. Não é interpretação de texto. É má intenção. Ele fala em competência concorrente. Não é um erro, não é um erro. Não é aquela coisa, né? Não tá afim de trabalhar? Dá isso pra mim. Tem que gritar. Tem que gritar. Vamos tentar, só um minuto. Vamos tentar naquele nível e tom de voz que é gostoso. De espaço, é claro. Toler os poderes do presidente. Sabe aquele nível que é tom de voz? Bom, gostoso, agradável. Vamos tentar. Alô. Ô, Vini, deixa eu só falar uma coisa. Você não me vem jogar isqueiro aqui, não? É só ler. Porque nós estamos discutindo uma outra coisa. É só ler, é só ler. Você já jogou um outro assunto aqui. Coler os poderes do presidente. Pera aí, eu quero ouvir a opinião do Joel Pinheiro da Fonseca sobre essa coisa de carta branca pra política, porque ele lançou o assunto e não falou. Exato. Tá dito, né? Tinha o Diz com todas as letras. A gente tá aqui pra dar carta branca pro Bolsonaro. Quem quer, levanta a mão. Canta a mila com ele. Isso é um povo fanatizado. É o gado do Bolsonaro. Lembra quando o ex-ministro de Linda Memória, o Ernesto, veio aqui? E eu questionei ele sobre isso. O que você acha? Tratando o presidente com essa infantilidade como um mito? Ele falou, não. Mas é isso mesmo. A gente quer esse nível de fanatismo mesmo. Eles acham bonito. Eles acham bonito isso. Ele quer um povo fanatizado. Ele quer um povo gado. Gente, mantenha a sua virtude cívica. A sua independência. Pode apoiar um político? É o que pode. Se ele te representa, te apoia ele. Mas cobre também. Critique também. Não exige carta branca nesse mundo. Não existe a possibilidade da carta. Autoridade. Ela precisa. Se a autoridade não tiver uma cobrança, ela se perde completamente. Então, Adrílis, aprenda. Não faça como o Netinho. Não queira a carta branca pro Bolsonaro. E sim, uma postura. Você pode apoiar. Eu sei que se apoia e não é pouco. Mas pode também ser crítico. Pode também criticar quando vê coisa errada. Pode também cobrar. É isso que se espera da relação da população com o político. E, infelizmente, não é isso que a gente vê na Paulista. Não é isso que a gente vê na Paulista. A gente vê um momento muito específico na vida dos brasileiros em que o presidente está sendo massacrado. Ele está sendo motivo de óbito, que ele chama de genocida. Sendo que ele sequer tem poderes de atuar contra a pandemia. Foi tolido pelo Supremo em favor de prefeitos e governadores com atitudes isolacionistas que tolheram liberdade. de ir e vir e de trabalho das pessoas. Ou seja, esse não é o momento de atacar o presidente porque ele está sendo atacado pelos outros poderes que estão tolhendo a sua força presidencial. E eu não tenho problema de enaltecer a figura de um presidente como, no caso, o Bolsonaro, quando ele fala em liberdade civis quando ele é um dos únicos do mundo. Eu acho que devia ganhar um prêmio Nobel por isso. Que fala em liberdade civis e ir e vir. Não é culpa dele. Não é culpa dele. Quem fez o trabalho contra a pandemia Não adianta bater na mesa. Foram prefeitos e governadores. Então, esses prefeitos e governadores, esses juízes ditatoriais que prendem pessoas pelo direito de ir e vir, pelo direito de expressão, esses sim é que devem ser criticados nesse momento. O mundo inteiro fez restrição. O momento é sim de enaltecer, não o Bolsonaro, mas o discurso que ele faz em favor da liberdade e criticar prefeitos e governadores de juízes por ser um comportamento ditatorial. Sabe o que ele devia ter feito? Auxílio econômico nesses primeiros quatro meses do ano. Isso que ele podia... Ah, você quer eternamente dar dinheiro pra... Eternamente não, por isso que dura a pandemia. Por isso que dura a pandemia. Queridos, vamos lá. Pra quem tá nos ouvindo, o importante é critiquem políticos, cobrem políticos, e por favor, se o político obviamente fizer uma coisa boa, você reconheça. Mas, meu amigo, ele é seu funcionário. Então cobre seu funcionário. Essa adoração, por muitas vezes, encobrece e emburrece o cidadão brasileiro. Tem carta branca pro presidente fazer, exercer sua presidência. Carta branca pra político, nenhum. Carta branca pra político, nenhum. Carta branca pra democracia, tem um contexto aí. Carta branca pra político, nenhum. Carta branca pra presidente, exercer sua função democraticamente. Eu vou decidir isso. Esse foi o sentido. Esse foi o sentido. Cobra e fiscalizar, seja quem foi. Esse foi o sentido. Carta branca pra ninguém. Eu acho que tô com o Paulo, entendeu? E vamos parar de brigar nesse programa, que hoje é só segunda, e era pra ser uma coisa leve. Nossa, que tensão que tá. Que tensão. Que leve. A força da gravidade puxa pra baixo. Tem leveza na terra. Nossa, o Adrílis depois... Super chucha contra o baixo astral, hein? A gente tá pesquisando aqui. Porque, meu Deus. Ninguém vai almoçar com a Adrílis mais, hein? É, não vou mais, hein? Chega. Sem panar aqui, gente. Eu não almoço mais com você.